E agora respondendo a pergunta do José, que foi indicado uma lente escleral para ele que não tem ceratocone. Fala, meus queridos! Sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Saiba que tudo o que eu falo aqui é baseado na minha prática clínica e artigos científicos e não dispenso uma consulta com o seu oftalmologista. Mas se você não tem um para chamar de seu, clica no link do agendamento aqui embaixo. Vejamos as três lentes mais comuns. É claro que no mercado tem várias, mas a mais comum que todo paciente conhece é a gelatinosa. Então a gelatinosa é aquela fininha, molinha, que você pega na mão, dá uma apertadinha nela. E essa lente pode ser a descartável, de uso único, ou aquela que você descarta depois de dois meses. Então é a lente mais comum que tem no mercado. Depois temos a lente rígida. Percebam que ela fica menor que a córnea. Ela tem um diâmetro em torno de 8 a 9 milímetros. Por isso que ela incomoda bastante. E ela é uma lente para uso contínuo. Podendo usar as de 6, 7 até 8 horas, dependendo do fabricante. Mas ela é uma lente que tem cômodo. Mesmo com aquele período de dessensibilização que o paciente passa, que é geralmente uma, duas semanas. Ela é uma lente que ainda foi muito utilizada, mas existem lentes melhores. Qual hoje é a melhor lente do mercado? É a lente escleral. Então percebam aqui na foto que ela é uma lente gigante, em torno de 15 a 16 milímetros de diâmetro. Ela abocanha todo o olho e sempre sendo colocada com uma ventosa. Então ela vai ficar um líquido, um reservatório de soro dentro dela e em contato com o olho com o paciente por até 14 horas. Então o fabricante recomenda de 12 a 14 horas, ou seja, o dia inteiro. Só não pode dormir com a lente. Então por que hoje os pacientes estão usando a lente escleral? A lente escleral é uma lente que você vai pagar em torno de 3 a 5 mil, dependendo do local, dependendo do fabricante. Mas ela é uma lente muito confortável, sendo que você pode usar em torno de 12 a 14 horas. E ela vai ser no futuro a lente de escolha para todo mundo, pelo conforto que ela causa. É claro que o principal objetivo dela é para ser usado para o Ceratocone. Mas para você que tem uma alta miopia, hipermetropia ou astigmatismo, a lente escleral é uma excelente opção. Principalmente pelo conforto. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as notificações. E saiba que todo domingo às 20 horas tem Dr. Jorge com mais conteúdo sobre a sua saúde ocular.